Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Halé. E senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um tutorial, dessa vez muito simples, não vai gastar nem um minuto sequer. Então já deixem o seu like aí e bora ajudar o canal a crescer, beleza? Bom, vocês sabem que a Fluent Designs chegou pra todos, né? E muita gente tá na dúvida aí, porque viu um monte de coisa diferente na minha Dash anteriormente e queria saber como é que faz. E muita gente mandou mensagem pra mim perguntando como faz pra mudar pro tema mais claro, né? Então vamos ensinar, esse vídeo é voltado pra galera que é iniciante no Xbox One e com certeza quem comprar o console vai acabar caindo aqui no canal atrás de tutoriais. Então vamos lá, você clica duas vezes no logo do Xbox no controle, vai em configurações logo depois vai em personalização, já tava aqui, clica em tema e movimento. Aqui vocês veem, aqui você escolhe o seu tema de cor, né? Pra escuro ou claro e aqui são transições suaves em que quando você estiver mudando, por exemplo, as abas do Xbox, ele pode mudar de uma forma mais seca ou uma forma mais suave. Então eu deixo transições suaves e aqui tá o que interessa. Tema do sistema, escuro ou claro? Eu adoro o tema claro, já acostumei com ele, então vamos deixar o tema claro e pronto. Já está mudado. Lembrando, se a atualização não chegou pra você ainda, galera, tenha paciência porque tá chegando pra todo mundo, beleza? E é isso, simples, né? Facílimo. Eu tenho certeza que os novos usuários do Xbox One vão gostar dessa dica aí. Então tamo junto e misturado, se você ainda é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like favorito aí pra ajudar sempre o canal, compartilha o canal do Blog Jalé com seus amigos e lembrando que tá no ar a promoção que pode te dar aí um ano de Game Pass, tá bom? Você vai concorrer a um ano de Game Pass, pra isso você precisa se inscrever no meu canal da Twitch TV, que é twitch.tv barra blog Jalé. Não tem uma conta, cria a conta, é facinho criar pra você me acompanhar nas lives. Mas tamo junto e misturado, Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.